Música Arrancar os pelos do corpo pela raiz não é muito agradável, mas o resultado é compensador. E para manter a pele lisinha e bonita após a depilação, é necessário tomar alguns cuidados. A depilação com cera quente, em alguns casos, pode causar queimaduras e irritabilidade na pele. Por isso, é necessário tomar algumas medidas após o procedimento. Após a depilação com cera, a gente orienta a cliente para que ela não se exponha ao sol em até 24 horas. Também não use nenhum desodorante ou creme que contenha na formulação o álcool. Calça jeans, quando ela faz a perna inteira ou a virilha, calça jeans apertada, a gente também orienta que ela não use. E calcinha apertada também, quando é depilação de virilha. Após a depilação com cera, é comum alguns pelos encravarem. Isso acontece porque eles são arrancados da raiz e quando nascem novamente, crescem mais finos. E por isso, tem mais dificuldade de romper a pele. A partir do momento que você faz a depilação, você abre uma porta de entrada e pode formar uma foliculite. Aí não é nem tão o pelo encravado. São aqueles pontinhos que parecem micropústulas, parecem pontinhos de acne. Isso é uma complicação frequente até, que seria a foliculite. Existem noções, existem cuidados que ajudam a diminuir a incidência da foliculite. Renata já se acostumou com o método e dá a dica para os pelos não encravarem. Já tive pelo encravado, mas você fazendo esfoliação sempre, entendeu, já evita bastante pelo encravado. As pessoas que fazem uso de medicamentos que afinam a pele, devem evitar a depilação. Pois no ato de puxar a cera, a pele pode ser arrancada junto. Os pacientes sem uso de isotretinoína, nós recomendamos que não façam depilação com cera. E os pacientes que usam ácido, eles têm que simplesmente tomar mais cuidado. Então, evitar o uso do ácido nos dias antes e avisar a pessoa, a depiladora, de que está em uso de algum ácido. Quem fez ou está pensando em fazer depilação a laser, deve seguir também alguns cuidados. Como o tratamento geralmente é feito em 10 sessões, é necessário respeitar o intervalo de 45 dias entre elas. É neste período que irá aparecer os pelos que não foram eliminados na depilação anterior. Como eu só vou fazer o tratamento a laser, esquece todos os métodos que arranque pela raiz. Por quê? Porque eu preciso que o pelinho esteja grudadinho no folículo para conseguir ser eliminado. Então, a gente pede para o paciente ou o gilete ou o creminho de plório. Técnica com laser não pode ser realizada se a pele estiver bronzeada. Vou viajar fim do ano? Vou. Faz uma sessão sete dias antes, sete dias depois. Pode tomar o sol que você quiser. Só volta depois que você parar de tomar sol, no mínimo 30 dias. Para saber mais sobre beleza, acesse www.minhavida.com.br